Líder evangélico na FUNAI, projeto de lei que permite garimpo e agropecuária nas terras indígenas, são os dois novos ataques do governo Bolsonaro contra os povos ancestrais. A reportagem é de Camila Piacessi. Para atender interesses de grandes empresários e fazendeiros, o governo Bolsonaro acaba de desferir dois grandes ataques aos povos indígenas. O Executivo enviou hoje à Câmara dos Deputados o projeto de lei 191 de 2020 que regulamenta a mineração e a geração de energia em terras dos povos ancestrais. Então agora, além dele não demarcar as nossas terras, devolver as nossas terras, ele quer tirar de nós e destruir o nosso território. Isso é decretar o genocídio completo aos povos indígenas, o genocídio, o etnocídio, as populações indígenas desse país, além de destruir o meio ambiente e os recursos naturais. Esse tipo de exploração dos territórios indígenas em nada vai significar para a qualidade de vida dos povos indígenas e sim para o lucro da iniciativa privada. Segundo o secretário-executivo do Conselho Indigenista Missionário, Eduardo de Oliveira, o governo mentiu, pois a proposta não foi discutida com os povos ancestrais do Brasil. Primeiro que a exploração do garimpo em terras indígenas, ele não é uma concordância dos povos indígenas a nível de Brasil. O que o governo está dizendo não condiz com a realidade. Não houve a consulta aos povos indígenas. Outro retrocesso é a nomeação do ex-missionário pastor evangélico Ricardo Lopes Dias. Ele agora comanda a pasta de índios isolados e de recente contato da FUNAI. A nomeação de uma pessoa desqualificada e ao mesmo tempo com outros interesses coloca em risco a sobrevivência desses povos. O governo dá mais um passo no desrespeito a esses povos e a esses territórios. Para o coordenador da articulação dos povos indígenas do Brasil, Paulo Tupiniqui, o novo coordenador quer evangelizar os povos originários da terra, algo semelhante ao que aconteceu quando o país foi colonizado. No processo de colonização, passamos por um período de catequização, onde éramos obrigados a se ajoelhar perante a cruz, a deixar de lado as nossas religiões próprias, a deixar as nossas próprias culturas e costumes. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau! Tchau! Tchau!